Você tá cansado disso daqui? Registro em cera? Distorção? Ajuste consecutivo das suas peças? Por que não experimentar o material siliconado? Vem comigo nesse vídeo. Neste trabalho, pessoal, eu fiz um registro em silicona de adição de alta performance para que eu possa enviar para o meu laboratório, fabricar, confeccionar uma placa oclusal para esse paciente. Então é muito importante você trabalhar com materiais que tenham cópia fidedigna e que não se distorçam ao longo do tempo e em condições desfavoráveis de temperatura. Então esse material é capaz disso. Então, pessoal, é muito importante quando a gente for usar o Scambyte a equalização das pastas. Dentro desse cartucho eu tenho duas pastas, certo? É importante que a gente deixe eles equalizados, saindo a mesma quantidade de cada orifício. Então a gente faz essa dispensa, colocamos uma ponta nova e ele tá pronto para utilizar. O que é importante vocês entenderem desse material? É importante entender que a hora que você, após dois minutos, que você leva ele em boca e faz o registro oclusal, esse material ainda ele sai um pouco borrachóide, ele não sai 100% rígido. Então é importante que você aguarde fora da boca o término da presa desse material para que ele encontre a rigidez adequada para que seu protético consiga trabalhar de uma forma ideal. Nós fizemos o registro final desse paciente, tá? Após a alteração da dimensão vertical, a instalação das on-lays, das tabletops, das facetas em resina dele, para que nós possamos ter uma cópia fidedigna da articulação, da oclusão desse paciente. Para que então, em cima disso daqui, nós façamos uma placa oclusal de proteção para esse paciente. Essa placa vai ser feita através do sistema de escaneamento. Ou seja, esse material permite que os scanners consigam fazer uma leitura diferente da seda. Pessoal, se vocês gostaram então dessas dicas, se inscrevam no nosso canal para você estar recebendo mais conteúdos. E se você tiver qualquer dúvida, deixe seu comentário abaixo que a nossa equipe vai estar respondendo para vocês. Um grande abraço e até a próxima. Valeu! Um grande abraço e até a próxima.